Eu tenho que pegar onde o Jobson está. Eu saio. Se meu caminhão ligar. Um monte de dano deu no meu caminhão. Pelo jeito que ele não está ligando, deve estar 100%. Aperta F7, pô. Aí, ô Copes. Eu mudei a borrachinha de lugar. Pô, o volante está muito, muito mais fixo. 82%. A gente vai consertar. Está muito mais fixo o volante agora. Está em uma posição aqui. É bom então. Ficou muito, muito bom. O retrovisor que está bugado aqui agora, Copes, é o retrovisor lateral do carona. Se eu chegar mais para frente, eu consigo ver alguma coisa que eu não sei o que que é. Como assim? É, ele fica piscando. Agora tu falou, eu tentei. Ah, isso de piscar acontecia no Renault mesmo comigo. Piscar, 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 piscar. É, porque acho que buga ali a posição. Pode enger. É. O desse aqui também acontece, mas é bem menos, bem mais útil. É, eu vou te falar que esse scanner aqui, estou procurando até aqui. Não tem cara, nada. Então fique feliz, porque isso me incomoda. Então, pode pegar uma scaniazão aqui. Não. Não sei nada. Quase toda a minha carreira eu fui de scanner. É meio saco cheio. Agora tu deve estar sentindo mais o volante dar umas trepidadas aí, né? Sim, sim, pra caralho. É mais legal. Um caminho indo pra direita e pra esquerda, se você quer. É. Ele dá umas puxadinhas. Virei à direita, né? Vamos devagar, não vamos capotar. Prepare-se para virar à esquerda. Tá ensinando alguma coisa mesmo? Não, negativo. Perdão, perdão. Eu fui virar pro lado aqui porque eu não tava com cima no dedo. Não, beleza. Virei à esquerda. Ai! Buraco aqui, mano. Tem dois carros aí na contramão. Na contramão não, eles estão na mão certa, né? Não, eles estão na contramão também. Deixa eu ver. Calculando uma nova roda. É só seguir aí. Virar o Fernando e o Fernando ficarem atrás. O Fernando tem 750 cavalos. Não precisa esperar, né? 750? É. É. Que isso? Meu equipei de família tentando comprar um caminhão melhor aqui. Um motor melhor que comprar um caminhão de 750? Pois é. Tá bom. O banco comprou, né? O banco comprou. É do banco. Exato. Ainda é do banco. Ainda é do banco. Vou ter que chamar meu suporte. Qual suporte? Meu caminhão tá ruim, cara. É. É, o meu também. Isso quebrou. O motor. Cara, eu tô lá. Não dá pra chamar ele pra arrumar? Eu acho que dá, hein? Dá, mas eu vou lá pra puta que pariu, né? Ah. Eu sei que pra gasolina dá pra te chamar ele pra te dar uma carguinha, entendeu? Só pra gasolina, né? A gente botar ele só. Ele vai em qual posição. Vai devagar daí. Tá indo. 30 para 50. Quanto mais força eu faço no motor, mais o que eu não desliga. Meu caminhão tá ruim, tá vendo? Tem 50 aqui. O banco é que não tem. De perto não tem cidade daqui pra lá. É, não vai ter. Quer fazer aquele negócio lá, Jó? A gente espera no posto que tu faz aquele bagulho lá, vai. Que bagulho que é? Nada não. Eu não preciso saber dessas coisas. Perdão, então. Querem abastecer porque não tem mais combustível lá pra cima. É, agora e agora? Vamos abastecer aí. Vamos abastecer. Tô com meio tanque aqui, sei lá. Pô, pra abastecer eu tenho que desligar o caminhão. Tem como chegar aí, né? Que caralho? Ele foi pro posto do lado ali. Ah, aí. Morreu de novo. Caralho. Não, eu não preciso abastecer. Tô cheio. Vou abastecer aqui, ok. Eu tenho que ganhar um drink. Crafo. É, que você quer ir lá na frente? É, deixa ali na frente ali. Se tu quiser, não pode ir. Tá, eu viro à direita então. Ou o Jobson que aí na frente daí, para ele. Certo, mas por que o Jobson não está gravando? Não, não pode ir, pode ir. Não, não tá gravando não, tá? Não, pode ir, pode ir. Não tá gravando? Tô. Pode ir, Gê. Pode ir? Pode ir, Gê. Ah não, o Jobson tava abastecendo, peraí. Pode ir, pô. Pode ir, Gê. Pode ir? Espera o caralho? Espera, né? Oi? Vai. Engagei. Quer ir na frente, Fernando? Pode ir. Tem uma placa aqui que pode ser a que... Não, ela sobreviveu. Sobreviveu? Tá bom. Sobreviveu. Direita aqui, né? Direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Ele tá mandando para a esquerda? Sim, claro. Recalculando a rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Provavelmente. Eu morro, eu fico sem freio e sem a direção elétrica. Fica doido volante, né? Tudo pra caralho. No meio da curva. Fudeu. No meio da curva, eu vou cair. Calma aí, Gil. Foi essa daí que a gente foi de rala já, hein? Foi a primeira vez. Ele capotou na primeira? Essa daí aqui que ele capotou na outra vez. Não, foi não. Foi mais a frente. Foi nessa aqui mesmo, Gil. Não, foi mais a frente. Na segunda, né? A primeira foi essa. Essa carga tá pesada aqui. O caminhão tá peidando aqui, velho. Tô achando melhor o Jobson na frente junto com o Fernando, cara. Por quê? Não dá mais pra ultrapassar, velho. O aluguel tá tremendo todo, olha. Tá tremendo tudo aqui, velho. Tá merda. Apagou? Não. Que dó, dó. Aqui é 20 mil RPM. É, a gente vai tomar uma multa aí de 1.500. Paralho. Quando passar, o pedágio espera o Jobson, né? O que eu tenho que parar no pedágio, né? Eu tenho que apagar ele. Deixa esse carro aí na frente, aí, Gil. Vamos esperar ele aí. Carro? Tem um carro pra esquerda aí, velho. Apagando o pedágio. Que bom, né? Vai dar certo, né? Porra. O caminhão tá morrendo na cara 10 segundos. Porra, o caminhão tá com 97 graus de temperatura. Tá bom, porra. Baixa de 100 é 100%. Tá bom, porra, quer ver? Onde, cara? Onde, cara? Tá batendo na direita aí, porra. Porra, pode, cara? Ué? Bateu, ué? Mostra aí? Não. O negócio tá chegando aqui. Quer ir na frente, Elvis? Vai na frente. Vou atrapalhar. Tá estimado, porra. Vai. Vai. É melhor você ir na frente. Vai, vai, vai. Não, eu tô gravando, guarde na frente. Tá bom. Dois violar positivos, eu não vou tentar passar ninguém hoje. Adigência. Tem mais um aqui atrás. Só eu? Adigência. A Illegal Trailer Usage Offense. Mi50. Exato. É o preço. É o preço. É o preço de nada. A gente não deveria estar levando nada aqui. A cidade é proibida, velho, caminhão. Mas é muito bonito, então vale a pena. Vai, não vê que tem 9 graus. Como é que você vê a temperatura do caminhão? Tá no painel. O meu tá 84. O meu tá 100 graus agora. Daqui a pouco ele apaga. Naquela viagem que ele fez, ele tá 45. Uma porra assim. Nem fudendo. O meu tá 85. Não, o carro dos malucos ali, cheio das faixas. Pra direita aqui, né? Na rotatória... É, agora o GPS já tá aqui mandando certo. É, agora o GPS já tá aqui mandando certo. Então, o GPS já tá aqui mandando certo. É, agora o GPS já tá aqui mandando certo. Tchau, tchau, tchau. E aí, agora o GPS já tá aqui mandando certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai com muita sede ao pote, hein, viu? Não, não, tá bom, tô freando em cada curva, viu? Se eu frearia duas vezes antes de cada curva, viu? Só pra garantir, porque essas daí, ó, se capotar, é breve. Não, 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 não. Deu ruim? Deu ruim. Devagar aí, gente. Deu ruim. 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 Cuidado aí Só que o bicho está ligado, o bicho alerta está ligado É para dar sinal que eu estou indo devagar Porque o caminhão está muito em grilo O caminhão está muito devagar, porque ele está pesado, ele liga umas 4.7 O Brasil deve ter sinal de água Está ficando fazendo um cachorro ali em baixo Não é mesmo de cachorro Deve ser o Hot Girls De novo O Hot Grill, de novo eu vi Hot Girls Ele pega da gente Hot Girls, isso aí Ele é a mesma coisa Eu pego na segunda vez que eu faço isso De repente passou por aqui Não consigo conseguir alguma coisa É bom que daqui a pouco vai ser só descer Daqui a pouco vai ser só descer É para descer o todo santo ajuda Descer é só ligar o motor Que eu não vou ter Não, mas eventualmente tu vai ter Assim de vez em quando Qualquer coisa você me diga O freio de mama faz uns drifts Ah, eu não sei Drifteiro Fala a musiquinha Fala a musiquinha Fala muito bonita essa porra dos lugares Muito foda esse negócio Tem poderola lá em cima Tem, a gente vai passar por lá Ali é a sede das Nações Unidas Tem que ver No topo do mundo Ah, os deus Maluco Quanta gente atrás da gente Olha É, caralhada Pegar de olhar para baixo Tá tão lento como eu consigo acionar o... O... Ei, pera aí, eu consigo Vai lá, liga no tranco aí, tipo Liga, liga, liga Meu outro tá desligando, ele já desde o início da subida É, você tá com mais dano que eu, mas... Eu já acho que o outro já no norte Olha que eu ainda tô com vontade de passar vocês, hein, outra merda Esquece você passar os outros O Ops vai passar, ela não aguentou Vai devagar aí, pra esperar ele Dessa vez ele morreu, enquanto ele não pegou Tem que desligar a elétrica pra ligar de novo Tá ficando pior Olha lá pra baixo, quando tu tiver aqui já Desligou aqui, acho Tô aqui, tô subindo pra 10 por hora Então, dá tempo de olhar pra baixo Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto, recordação Tira uma foto Tira uma foto Tira uma foto Calma, Joss, é a última subida, Joss Aguenta Os últimos serão os altades, no final, pra vocês não dar certo. Ah, sim. Eu vou ficar quieto pra lá. Ficha mais grande. Esqueci até a palavra. Não, não, não. Aqui, de respeito, ajuda. Falava. Não, vem de bordo, só tem 25 carros. Pera aí, Jeff. O barulho do botão tá cada vez mais parecendo o liquidificador velho vazio. Tem barulho ali, tá sucesso. Chegamos ao topo do mundo. Agora é sucesso. Agora é só descida, né? Agora é só descida. Acho que é a parte legal. Agora é a parte legal. Inclusive, eu tô pensando em entrar aqui, ativita, só pra dar um discovery aqui, né? Nessa câmera. Ah, não perdi o tempo. Mas não parece que tem muito espaço ali. É só entrar e sair. A câmera tá no... Um carro ali. Vamos ver. Vamos fazer isso mesmo. Pera aí vocês aí. Só pra descobrir aqui. Acho que dá pra dar uma volta aqui. Ah, é. Só passar na câmera e voltar agora. Não sei descobrir. Não sei descobrir. Bom, vamos encontrar uma nova móvel. Quando possível, faça um retorno. Puta, agora os milhão de carro tá... Ah, a gente fez um... Tinha uma merda aqui. Ué, não deu o discovery pra mim, não. Não pareceu bem também. Mas agora a gente pudeu, porque agora a gente tá atrás dos 22k. Ué, ele... Poxa, cara. Não, eu vou... Eu vou descer aqui. Me passa. Tem um lugar... Tem um lugar pra parar. Não, não. Vem pra cá, Fernando. Fernando, desliga, pisca alerta, senão eles não te passam. Só que a gente tá no meio da pista ainda, então eles não vão passar. Ah, mas vai, Fernando. Vai, vai. Espera muito que a gente já vai embora. É, vai embora. Não precisa parar, sim. Ó, pra esperar? Eu esperei, ué. Sim. Sim, tá certo. Ah, peraí. Ah, agora que se anda e para atrás dos copos, agora é um pouco bem firme, viu? Não tem nada. O que ele tá usando agora? Tá só no empalho, pô. Eita, tá esfriando aqui, cara. Vou até ter medo olhando na vaga. Foi na banguela, cara. Vai ter certo. Lá vai. Precisa, pô. Porque se tu usar o freio motor, tu força o motor. Não sei. Se tu tá com o motor fudido, melhor tu usar o freio mesmo. Se o meu freio já tá mais útil, cara. Tá nada. A gente passa? Passo. Morreu. Eles não vão passar a gente agora. Ó, agora eu não tenho nem freio nem porra nenhuma, tá? Nem motor, nem caralho nenhum. Vambora. Cadê? Vocês estão descendo? Eu tô. Eu tô. Tô descendo sem freio agora. Eita. É tudo que tá passando aqui do lado? Sem freio. Se o motor não ligar eu não vou conseguir frear. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Liga essa porra. Meu Deus do céu. Ah não. Caralho. Freio? Freio. Me voa. Meu Deus. Caralho. Caralho. Meu Deus do céu. Caralho. Sem sacanagem. Eu sei que é um jogo. Mas chegou até um fuzinho na barriga. Pode falar que não foi divertido. Que foi muito legal ver isso aí. Foi? O caminhão do céu tem que ser desgovernado sempre. Perfeito. Puta merda. Eu preciso de alguém na minha frente aqui. Se tiver outra vez a situação dessa. Eu vou pagar atrás de vocês. Aí Jean. Posso passar. Pega passe? Pega passe? Pode passar. Tem gente vindo ou não? Não. Tá livre. Tá livre. Até onde a vista alcança? Faiou aqui em cima. Tô merda. Olha o copse lá em cima. Olha lá. É. Tem um ATK na minha frente. Deixa eu abrir aqui. Bora. Olha. Tá foda de um. Diminui a marcha. Tem uma hora pra engatar os outros. Vamos embora. Vamos embora. Pô. Cara. Quando tu conserta ali embaixo tu. O amor vai melhorar. O pior já passou. Subida. Desceu. Já desceu. Já desceu. O máximo que vai acontecer é ficar sem freio. Mas já vimos que dá tudo certo aí. Pô. Fique apertando aqui. Liga, 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 liga. Até o esgotão aqui na Áustria. Ali era ó. É. Mas ficou outro pôr da cachoeira. Caralho. É um esgotão. É um esgotão. É um valão. É um valão. Feito. da outra. A gente vai subir pelas montanhas lá do outro lado. Aí vai pegar onde eu voei com o meu. Ih, morreu. Fodeu. Pegou. 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 Ô Copes, tu quer passar essa galera toda aí? Hum... Não vai embora. Não tem ninguém vindo. Não vai embora. Não tem ninguém vindo. Não. Ninguém? Estou indo então. Foda-se. Passa essa porra ali. Só que vocês tem que segurar aí pra mim. Pra você passar aí. Tá, pegou. Pegou? É. É. Vou diminuir então. Diminuir então. O Fernando está logo atrás do Jobs ou não? Tá. Só que vocês tem que avisar se vier alguém aí, né? Não. Não tem ninguém, cara. Pode vir. Puta que pariu. Eu tomei 100 de multa ali. Ah, não. Eu vou mandar na contramão. Tem uma polícia aí, né? Pode ir, Fernando. Conseguiu? Consegui. Pra trás, Fernando. Tá. É lá a vista. Quando eu entregar essa cara aqui eu preciso parar um pouco. Como assim? Eu preciso pegar coisa na máquina de lavar e tal. Domingo é dia de lavanderia, Jobs. Entendi. Ladri Day. É isso aí. Mas demora? Ou volta? 5, 10 minutos. Ah, dá tempo, porra. Você podia chutar a perna, parar o vídeo e começar um pouco. Você me ajuda na hora de estar queimando o bagulho. Isso não é barulho. Isso não é barulho. Não é barulho. Ah, e ele pega mais fácil que quem tá andando. Parar, foderão. Aquela subida lá que pagou muito tempo. Eu fiquei fazendo isso que ligasse na minha água. O caminho desgovernado sem freio foi o mais legal. Não tava sem freio, tava freando o problema aqui. Não, mas não tinha tanto freio assim. E o volante tinha tudo. Porra que o piloto sumiu. Porra que o piloto sumiu. Porra que o piloto sumiu. O piloto tá em apuros. Leslie Jax. Fernando tá em cima do... Olha, preste atenção aí. O Q1 tá fechado. Tá na sua plana. Ah, é. Olha em cima aí. Tem que olhar onde tá vermelho e onde tá ver. Cuidado que o negocinho é estreito. É pequeno pra caminhão passar, né? Tá na banguela aqui. Na banguela eu não tô sem acelerar. Só embalo. Mandei o cozinário do túnel. Ah, não viu o Jax passar o dia de novo? Não. Passo num pedágio. Só... Eu não queria frear. Aí morreu de novo essa merda. Tem umas ovelhinhas engraçadas. 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 Pode ir Jax. Pode passar todo mundo por último. Maneiro o barulho do caminhão passando. Eita rapa, botei na frente do caminhão do carro da Pulica. Cara, deu uma piscadinha pra mim. Acho que ele puxou. Mas voltou. Aquele puxou da sua careca, gente. A sua careca é um pouco frustrada aqui. Eu acho que o caminhão se empenhou aqui andando. O bagulho mudou. Mãe não tem um pouco de bolo de 건�as. Não tem um pouco de bolo dele. Não tem um pouco de bolo. Não tem um pouco de bolo de bolo, sei lá por exemplo. Eu não tinha brasil. Não tenho brasil a ponte do cabelo. Ela tem um pouco de bolo dele. Na rotatória, pegue a terceira saída. Eita, caralho, foi isso? O caminhão vermelho me bateu. Pois é, eu vi. Ele não parou. Saia agora. Cara, eu só vi o caminhão do Fernando, que é um pulo. O pior do Fernando é o que tinha, não é? Mais o Akin. Qual é o estádio de futebol? Estádio do Lambos Base Futebol Clube. É o lugar do Espírito, que é muita, caralho. É o que aconteceu. Como é o nome do time? Lambos Base Futebol Clube, né? Lambos Base Futebol Clube, tá. Não sei. O time de muito sucesso. Olha, a gente vai chegar atrasado, hein? Ah, é? De novo? É. É, para entregar as 20h47, são 21h. É, a gente vai entregar 21h. Ah, nós temos duas horas para entregar um negócio que é para entregar... É, então... Já sabem, né? É, a gente tem que acelerar. A gente tem que perder 45 minutos. Acelerar? Acabou de uma vista. Ah, vai dar ruim encanando. Meu Deus, senhor. Cuidado, cuidado, tem vindo o cara aí. Ih, caralho. Eu vi que é desse... Na subida, Jair? É melhor vocês... Na subida? É melhor vocês irem para a esquerda. Meu Deus, senhor. Calma, 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 calma. Que que foi isso? Um balé securonizado, hein? Carro da polícia aqui, meu Deus, senhor. Calma. É impossível, é carro branco parou. É o carro da polícia. É porque o dia deu... Deu um susto, não quero? É, barulho. Pudê, senhor. Hum, segue, segue. O dia parece proibizado, não sei se pode. Ai, meu Deus, minha querida. Morri. Capotou? Nossa, senhor. Ele deu de cara com o caminhão. Nossa, meu Deus, senhor. Como tá parado? Não, mas dá pra andar ainda? Dá, né, quase um batido, cara. Ó, tá nem bala ou já passa, se quiser? Tem um cara vindo aqui, hein, Joves? Ó, já. Já, eu já vi. Diminui, pode ir. Não tô conseguindo tirar tempo, cara. Tiro muito pouco tempo. Mas às vezes... Não tá esclarei, hein? Devagar, não é de fato. Pode vir, Joves, tá vindo carro nenhum, se quiser passar esse cara aí. É um outro podre. É um drive-se lá e você tem ninguém vindo contra, hein? Agora tem um cara vindo contra aí, Joves. Agora tem um cara vindo contra aí, Joves. Agora tem um cara vindo contra aí, Joves. Não tem ninguém vindo. Tá indo? Não tem ninguém aí, pode ir tranquilo. Eu acho que a de banana vai ficar aí, hein? Meu Deus do céu. Duas. Não, já não. Liga, foda-la. Tá virando aqui, Joves. Vira aqui, Joves. Nossa, já deixou a polícia pedir. O que que tá acontecendo? Nossa senhora. O que que aconteceu? Ele não virou, ele não fez a curva. Ele não fez a curva. Ah, narigou? Narigui todo o carro, cara. Eu vim pra bater, eu matei no net. Ah, mas tu tá vivo ainda, né? Segura, segura, segura. Não, mas deu 30% de dano agora. Ah, eu acho que é atrasado. Não, vai não. Vamo lá, vamo lá. Eu acho que aquele discurso do Joves que devagar é mais rápido, eu acho que ele tá bem correto agora. Olha, eu segui, tá? É, mas é pra ir. Um amigo meu que a chave de equipe lá deve ter uma peça que fala, a galera tá tentando correr muito, ele fala devagar é mais rápido, ele tenta correr, aí erra a curva, bate. E aí, o Fernando tá ali. Ele narigou e deu de cair na parede. Caralho. Não fez a curva. Foi o que aconteceu comigo outro, Fernando. Naquela entradinha lá. O caminhão narigou e foi reto. Ah, aqui eu tô, ó, desde lá de trás, quando vocês falaram, olha, pode passar que tá vindo gente, eu tô tentando ligar o caminhão. Liga em frente. O meu tá só descendo aqui, porque o terreno tá ajudando. Não liga. Um pouco mais devagar, vamos pra eles. Ah, eu tô lá na frente já, hein. É, eu tô atrás de ti, pô. Só que eles, eu não tô nem vendo onde é que tão. Liga, começar a subir, ó. Fudeu. É, ele liga. Morre. A gente vai entregar um pouco tarde, né, caga, não tem problema. A gente vai perder ali um pouquinho. Não dá pra entregar aí, ó. Dez horas atrasadas, né. O que vocês estão vendo? O Fernão tá vendo? O que eu tô? Ligado, assim, tô. Liga em frente. A gente tá bem perto, já da entrega. Uhum. O que é? Vamos lá. Onde é, Jó? Já está vindo. Caralho, vindo pra esquerda. Caralho, vindo pra esquerda. Aussi, Diga, vindo pra esquerda. Tem alguma coisa aqui Capotou 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 Mas a entrega ali na frente Dá o tower Vai ser Basicamente aqui Vai ganhar o tower pra cá É isso aí Tá aqui Só terminou a entrega Terminou a entrega agora Basicamente ele parou 10 metros na frente Aí sim Ele gastou dinheiro Por isso É melhor Vai bater no dia Não passa assim então Continuem a entrega Na próxima É, na próxima Pegue a saída A direita Sem desacelerar Olá E aí Fernanda Passo de capotar É, na próxima É, na próxima É, na próxima Cheguei na cidade Olha o cara andando de skate ali, cara Aquele animal Tem uma quadra de basquete Siga em frente Calculando uma nova roca Vire a direita Tchau, tchau Tchau, tchau Recalculando. Recalculando. Não é esses primeiros aqui, né? Não. É mais pro fundo aí, tá. Então meu segundo aqui, eu já vou estacionar aqui. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. tmj ae tmj é ótimo tmj é salame salame vamos ver tarde tomei descontou 460 dinheiros e perdi 19 de experiência 13.075 só ótimo logo os 1500 que eu perdi na luta mais os 13.000 para consertar o caminhão foi lucro deu lucro eu não consertei ainda tem que consertar consertou já o teu já olha do outro lado o 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